Neste vídeo, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1960, sobre a relação entre teologia e revelação. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O termo teologia, no seu sentido lato, quer dizer ciência da religião, isto é, ensino acerca de Deus, do culto ou de tudo que diz respeito à divindade e à adoração em geral. Lembro-me de ter ouvido um dia um pregador dizer o seguinte a um auditório, Nós somos contra a teologia, não concordamos com a teologia, porque é contrária à revelação. Fiquei a cismar o que aquele pregador entendia por teologia e por revelação. Cheguei, enfim, à conclusão de que ele estava equivocado sobre uma e outra coisa, 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 aliás, muito frequente em quem ensina e em quem escreve, especialmente sobre assuntos teológicos ou religiosos, onde, via de regra, leva-se em conta antes as conveniências e os conceitos pessoais ou partidários do que a própria consciência. Embora não fosse o caso do pregador supracitado, o seu equívoco dependia ou do que se chama preguiça, isto é, a pessoa não procura estudar bem o assunto e firma-se nos conceitos dos outros ou na autoridade dos maus ensinadores, ou então na vaidade que leva o homem a confiar em demasia nos seus próprios pensamentos, motivações estas, que devem ser combatidas através de pesquisas e espírito de humildade. É óbvio que de tudo o que há de verdadeiro, há também o falso. Como há a falsa teologia, há também o falso cristianismo, a falsa adoração, os falsos deuses, os falsos mestres, a falsa ciência, os falsos profetas, os falsos obreiros, os falsos irmãos e etc. Mas, por causa dos falsos, não podemos nós desprezar e insurgirmos contra o verdadeiro. Neste caso, seria preciso adotarmos um inveterado septicismo. Quando nos referimos à teologia, é claro que não nos estamos referindo a livros que são apenas tratados e sobre, e cujos conteúdos, muitas vezes, são até uma negação ao termo. Referimos-nos, sim, à teologia da acepção absoluta do termo, no que ela é em si, psicológica, filosófica e ontologicamente, isto é, independente de livros ou cultos, quaisquer que sejam. A teologia é tudo o que se diz ou que se pode saber a respeito de Deus. Ora, e tudo o que nós sabemos e ensinamos acerca de Deus é por meio da revelação, pois não se pode conhecer a Deus por outro meio. A teologia tem que tratar de Deus. E como não se saberá nada acerca de Deus, se não por meio da revelação, conclui-se que a revelação é a base da verdadeira teologia. Separar ou pôr em antagonismo teologia com revelação é não entender o que significa nenhuma nem outra coisa, como já dissemos. Quando o pastor ensina na igreja que Deus é o Criador de todas as coisas e que é o único ser onipresente e onipotente, é infinitamente poderoso e cheio de benignidade e bondade, que só a Ele devemos adorar e render cultos, e que devemos amá-Lo de todo o coração, e que o Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne, e nele está expresso o mais alto grau de revelação de Deus, e que Ele é o único Salvador do homem, e que não há outro mediador entre Deus e nós, e que o Espírito Santo é o guia supremo da igreja, e é quem inspira os pregadores a falarem segundo a revelação e vontade de Deus, e é quem santifica e regenera os crentes e etc. Mesmo que Ele não saiba, quer esteja ciente ou inconsciente, isso significa teologia, porque demonstra certo conhecimento de Deus, da sua vontade e da sua revelação. E não há outro nome para isto, a não ser teologia, embora seja uma teologia prática, que faz mais do que empírico, que teórico. Todavia, não é plenamente a chamada teologia, isto é, um conhecimento de Deus baseado apenas na razão humana, sem o auxílio de uma revelação especial, como aconteceu aos pagãos, como no caso de Aristóteles, Budas, Conas, um conhecimento instintivo e natural. Todavia, esse conhecimento e outros que tinham aparecido, ainda não era de tudo isento da revelação. Veja Romanos 1, 18 a 21 e 2, 14 e 15. Tudo que se ensina acerca de Deus é teologia, embora não se use o termo, mas é. Como já ficou dito, a questão não está subordinada a terminologias, raciocínios humanos ou conceitos filosóficos e etc., mas no que ela é em si mesmo, livre e destituída de tudo que o homem possa acrescentar ou diminuir. Se o ensino do cristianismo não é teologia, então passará a ser mitologia, magia ou coisa que o valha. Não é de admirar que muita gente boa chama a Bíblia de um livro de lendas ou mitos. Estes, então, são contrários à teologia, mas um cristão não deve dizer nem pensar tal coisa, porque para ele a Bíblia é a fonte suprema da revelação e do conhecimento de Deus. Quem, com o são raciocínio, poderia negar que os escritos de São Paulo não são o maior conjunto teológico que um homem mortal já produziu? Onde se abeberam todos os ensinadores do cristianismo, leigos ou eruditos? Se os escritos e os ensinos de São Paulo e dos demais apóstolos não são teologia, então repetimos, passarão a ser mitologia, porque em matéria de religião não há outra alternativa. Ou trata-se de Deus, teologia, ou fala-se de deuses falsos, mitologia, com os seus derivados, feitiçaria, idolatria, magia, etc. A esta altura objetará alguém. Mas na Bíblia não se encontra o termo teologia. Já foi dito que a questão não é terminologia. Todavia, encontramos o termo em sua total equivalência e muito bem definido na Bíblia, por exemplo, encontramos centenas de vezes a proposição conhecimento de Deus. Conhecimento aí não quer dizer um conhecimento formal ou material, mas um conhecimento lógico através da revelação pela qual temos a certeza da existência e do ser de Deus. Esse conhecimento não é apenas um conhecimento através da lógica empírica ou espontânea, mas, como já foi dito, baseia-se na revelação. Exemplo, em Efésios 1, 17, lê-se Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Em Colossenses 1, 27, lemos, aos quais Deus quis fazer conhecer, revelar, quais são as riquezas da glória deste mistério. Em São João 1, 18, lê-se, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer ou revelar. Aí está, prezado irmão, o termo teologia bem definido da Bíblia, como dissemos, independente de livros ou qualquer outro acréscimo. Através deste conhecimento e desta revelação, que muitos servos de Deus têm sido inspirados para escreverem em revistas ou jornais evangélicos, que são uma grande contribuição na expansão do reino de Deus na Terra. Isto é, teologia e revelação unidas e inseparáveis, não podendo existir a primeira sem a segunda, que é a base ou o fundamento de tudo quanto se pode conhecer e saber a respeito de Deus. Não vá o leitor confundir a revelação de Deus com a também chamada revelação, isto é, como em caso de sonho ou mesmo visões sobre certos casos especiais ou segredos, pecados encobertos, etc. Como no caso de José do Egito, Daniel em Babilônia, José e Maria avisados para fugirem para o Egito e posteriormente para voltarem. Isto não é a revelação geral de Deus, mas sim, Deus revelando casos especiais aos seus servos que já o conhecem. Note-se que essas revelações não foram alguém falando acerca de Deus, teologia, mas o próprio Deus revelando casos especiais a alguém, o que até podia se chamar teofania. Essa espécie de revelação pertence à categoria dos milagres, onde o Deus revelado intervém em favor dos seus escolhidos. Todavia, qualquer ensino a esse respeito, isto é, sobre a operação miraculosa e sobrenatural de Deus em seus vários aspectos, não pode também deixar de ser teologia. Não é possível em um artigo de jornal tratar-se de um assunto tão vasto como este sobre os seus vários aspectos, nem tampouco o autor é suficiente para uma empresa de tal monta. Apenas procurei projetar um fio de luz sobre o assunto que é ignorado por muitos. Eliseu Queiroz, de Susa. E aí Amém. Amém.